E aí galera, beleza? Iniciando um novo vídeo aqui pra vocês. Pra quem não me conhece, sou o Dani Jampa. Faço vídeo aí de trilha, de 4x4, mas voltado pro off-road, né? Mas é isso galera, minhas redes sociais estão aí embaixo, meu Instagram pessoal e meu Instagram do 4x4, beleza? E acabei de criar agora também galera, um Instagram de anúncio de automóveis. Vocês tem aí um 4x4 ou um carro de vocês mesmo queiram anunciar, beleza? Vou deixar também na descrição esse novo Instagram que eu criei, que é pra ajudar os amigos aí que tem um carro que quer anunciar. Fica até mais fácil da galera procurar hoje no Instagram. Vocês mandam umas imagens lá pra mim, o ano, o modelo do carro, o equipamento que ele tem, o valor, certo? E é isso aí galera, tô iniciando aqui um novo vídeo pra vocês. O vídeo de hoje galera vai ser mais voltado pra quem tem indústria. Eu como sou muito detalhista com carro, comprei o carro, certo? Não tinha muito como mostrar pra vocês, mas é mais questão de um detalhamento automotivo, uma limpeza. Que eu sempre tô fazendo no carro, sempre tô deixando ela limpa. Não é nem questão de limpeza assim, de lata. Aqui fora, como vocês estão vendo, o carro tá bem limpo porque eu já fiz a limpeza, certo? Mas é uma limpeza que dá pra vocês fazerem e bem tranquila. Só que a galera se esquece de fazer essa limpeza, né? Que fica aqui na parte da lanterna, aqui atrás dessa lanterna, fica sujo, certo? E a galera se esquece muito de fazer a limpeza por trás dessa lanterna. A lanterna aqui em si tá limpa, né? Não sei se vocês estão vendo aí. O carro em si tá limpo porque eu fiz a limpeza. Mas por trás, por baixo dessa lanterna, cria uma crôxa. Quem faz trilha de barro, de lama, cria uma crôxa. Porque a lama, você faz a trilha, né? Cai, escorre. Ou até mesmo rua de barro que você pega a poeira e a poeira fica encrostada aqui atrás. Só que você não vê. Aqui atrás da placa também é outro canto que fica por baixo da placa. Isso quando eu comprei o carro foi feita a lavagem, tudo bem direitinho. Mas aí eu precisei trocar o LED. Tá vendo aqui o LED, ó? E aí eu tive que tirar essa lanterna, que é algo bem simples já. Deixar de tirar a lanterna. E aí aqui atrás dessa lanterna tava amarelo. De barro, né? De lama. A placa aqui atrás também, atrás da placa tava. Tem até um vídeo bem antigo meu aí. Que foi trocando as placas. A placa antiga pra do Mercosul. E aí quando foi tirada essa placa, aqui embaixo tava marrom. De lama, certo? Outro canto também que suja. Que no meu caso vai tá limpo porque eu troquei as lâmpadas. Que é aqui, ó. Mas eu percebi que já tá um pouquinho sujo. Aqui tá um pouquinho sujo. Que aqui, isso aqui que tá sujo é pó. Pó de barro, certo? E aí, aqui, eu não sei dizer, mas eu acho que a vedação não é tão boa. Falo mais de pó. Água, beleza, não molha. Mas o pó, eu percebo que pega. Quando eu comprei, esse carro também aqui tava cheio de pó. De barro, sabe? De estrada de barro. Então, assim, querendo ou não, é bom sempre tá fazendo a limpeza pra deixar bem limpinho. Porque aí a lâmpada ilumina bem direitinho, certo? Não tem perigo de... E tá atrapalhando a eficiência da lâmpada. E aí, eu vou tirar aqui também pra limpar. Passar um pincelzinho. Não vou precisar passar nada de úmido. Só o pincelzinho mesmo. Assoprar e botar de volta. Porque aí fica bem limpinho, certo? Aqui já é uma... Praticamente uma limpeza mais grossa, né? Um pano molhado, úmido. Se tiver muito grosso, passa um sabãozinho pra poder limpar, certo? E os equipamentos estão aqui, ó. Que eu uso mais. Panuzinho. Vou dar uma molhada nele. Aqui o WD-40, né? Se precisar, a gente tem. Chave Torx, né? Quem tem Dust aí, ou quem tem qualquer outro tipo de carro, eu acho que a maioria dos carros hoje, o tipo de chave é essa aqui, ó. Tá vendo? Parece uma estrela misturada com a Alley, certo? Chama-se chave Torx, ó. Geralmente a chave mais usada nesse carro é a T20. É o tamanho 20. Eu acho que é... Se não me engano, é essa aqui, ó. A T20. Essa aqui. Essa terceira aqui, ó. É a que é a mais usada. É nos para-choques, em tudo. Certo? Inclusive, Eu vou usar essa chave agora, que é pra tirar esse parafuso daqui, ó. Esses dois pra fazer a limpeza aqui, que faz muito tempo que eu não fiz, certo? Só quando eu troquei as placas que eu fiz essa limpeza. E vou tirar as lanternas. E outro canto também, que suja muito, que eu vou mostrar pra vocês aqui, é o... Que eu até, assim, não precisa ser a Dust, é 4x4. Mas você que pega estrada de barro, que vai dar uma viajada, pegou a estrada de barro, olha embaixo do banco, levanta o banco, certo? Ali, pra quem fez trilha de praia, sabe que ali junta muita areia. Então, aspira limpa ali, mas é na parte do tanque de combustível. Tem um tampão que eu vou mostrar pra vocês ali, eu vou tirar, é bem simples. E aí, onde fica ali, junta muito barro. Quando eu comprei esse carro, tinha barro mesmo, barro, assim, ao redor. Tive que tirar com chave de fenda, tirei umas pedronas de barracinho, fiz a limpeza, certo? Só pano umbro, eu aspirei primeiro, né? Bati e tal, aspirei, depois saí passando pano umbro, pincelzinho, certo? E aí, no final, finalizei com WD-40 pra ele dar uma protegida, certo? Eu vou tirar lá também, que eu já fiz uns passeios esses dias e eu acho que lá tá sujo. E eu vou mostrar pra vocês como é que tira, bem rapidão, beleza? Vou mostrar aqui também como é que tira as lanternas, é um negócio bem simples. E vou fazer a limpeza pra mostrar pra vocês, beleza, galera? Segue aí. Olha aí, galera, os pincéis que eu tô usando aqui. Eu olhando de baixo pra cima aqui, galera, certo? Eu notei que esse que tava com pó aqui, certo? O outro não tá, o outro tá limpo. Então, eu só limpei esse aqui, ó. Podem ver que tá limpinho, não precisei nem tirar a lâmpada, nem nada. Só dei uma assoprada, os meus pincéis aí, ó, certo? E vou colocar de volta no local, certo? Então, a limpeza desse aqui já foi feita. Que é o que eu tô mostrando pra vocês que aqui suja muito. Por trás da placa, por trás da lanterna. Na duster e embaixo do banco, certo? Tô mostrando os principais cantos que a galera não preste atenção. Só limpa por cima. Então, eu vou montar aqui. Agora, o próximo passo é tirar a placa, fechou? E é isso aí, galera. Acabei de tirar a placa aqui, certo? Vocês podem ver que tá meio amarelado aqui. Tá dando até uma diferença de cor aqui pra parte que tá limpa. Pra aqui. Tá até suja. Tirei a placa aqui. Inclusive, eu até botei uma dupla facezinha aqui atrás, ó. Porque a placa antiga, essa placa antiga, ela tem os furos em cima e os furos aqui embaixo, certo? Então, eram quatro parafusos aqui, ó. Que pegavam. Então, quando eu fechava a mala, só com os dois parafusos em cima, eu ia dar uma batedeira. Faz placa! Mesmo com o parafuso arrochado em cima. E aí, como não pode furar a placa do Mercosul, porque dá adulteração, né? Então, eu tive a ideia de... Tá vendo? Ainda até saiu aqui, ó. Botar a dupla face aqui, ó. Pode botar a dupla face aqui, ó. Porque ele segura bem direitinho, certo? Então, eu vou fazer a limpeza aqui, certo? E depois partir para as lanternas, fechou? Galera, abri aqui a mala, né? Certo? Para fazer a limpeza por trás das lanternas. E aqui é bem simples, galera. Só tem duas travas. Tem essa, que você vai rosquear com a mão, certo? Você vai rosquear. E aqui embaixo, também tem outra, ó. Tá vendo? Só são essas duas. Essa e essa de cá, certo? Rosqueia com a mão e a lanterna vai sair aqui fora, certo? Eu vou tirar essa lanterna aqui. E aqui é do mesmo jeito. Só que aqui, galera, tem que tirar esse... Essa parada aqui, né? Para ter acesso. Eu não sei se vai dar para mostrar aqui. Tem essa trava aí, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Tem essa trava aí, que sai na mão. Não precisa de chave nenhum para tirar a lanterna da dust, certo? E a outra está aqui em cima, certo? Rosqueou, arranca ela. E vem aqui para fora, certo? Vem aqui para fora para poder tirar ela, certo? Eu vou tirar e vou mostrar como é que está por fora. Por trás aqui, ó. Que a parada, a lógica da gente é tirar ela aqui só para a gente limpar aqui atrás, certo? Na lata. Para vocês verem como é que está. A minha, quando eu comprei, estava bastante suja. E eu limpei quando eu comprei ela, certo? Mas agora, vamos ver, né? Já faz mais de dois anos que eu estou com ela. Mais de dois anos não, né? Fez um ano. Comprei em fevereiro. Fez mais de um ano agora que eu estou com ela. E vamos ver como é que está. Aqui por trás da lanterna, né? Tirar aqui e mostrar para vocês. Pronto, galera. Acabei de tirar a lanterna. Como vocês veem, a própria lanterna está bastante suja aqui atrás, certo? Mas isso aqui não é problema. Como ela fica na parte de trás, não nem adianta. Porque é muito trabalho para fazer essa limpeza. Eu já fiz aqui com um panozinho. Tirei. Tava isso aqui que estava tudo sujo, né? Isso foi quando eu comprei ela. E está vendo, ó? Mas é toda vedadinha. É toda original, certo? Não suja dentro. Toda selada. Eu só mexi nela porque eu fui trocar a lâmpada, né? Que eu fui tirar. Para botar essa lâmpada aqui de LED, ó. A ré. Que a ré dela é de LED. E aí eu tirei, ó. Está vendo? Tirou. Essas duas paradinhas aqui com a mão, ó. E pega aqui, ó. Certo? Tirou a tomada. O plugue está aqui, ó. Certo? Olha como é que está. Eu não sei se dá para vocês verem a sujeira até aqui, ó. Ó. Certo? Aqui está limpo porque eu fiz a limpeza. Mas isso aqui, como o carro é branco, estava todo amarelado. Ó, aqui, ó. Estava dessa forma aqui, ó. Esse marrom que está aqui, ó. Estava aqui. Certo? E ninguém preste atenção nisso. E aí eu peguei e fiz a limpeza. Hoje, em mais de um ano, eu vou fazer a limpeza dele agora, ó. Está vendo que está encardido, ó. Olha aí, ó. Certo? Para quem tem dust aí, ó. Esses são os pontos aí, certo? Fazer a limpeza aqui e já retorno. Pronto, galera. Olha aí. Fiz a limpeza aqui, certo? Limpinho, ó. Como vocês veem, igual a lata aí, mesmo padrão, certo? Limpear aqui a tomada também. Vou jogar um pouquinho de WD aqui. Para deixar bem limpinho, certo? Está aqui. O carro, pelo que eu vi, também fez. Andou nos barros aí da vida, né? Agora que está comigo é só shopping, praia. Então aqui praticamente não vai sujar. Só vai empoeirar por conta do barro de estrada que a gente pega estrada de barro, né? Mas de trilha assim, pesada de lama, não vai sujar. Está aqui. Vou dar uma limpada. Já limpei aqui, né? E agora passar um W240 aqui. Para conectar a lanterna e montar. E aí eu vou lá para o outro lado. Para fazer a limpeza do outro lado. E lá eu mostro para vocês. Certo? Está bem limpinho aí agora. Olha só. Aqui é porque está grosso mesmo e dá trabalho demais para tirar. Mas eu só estou com um pano molhado, né? É o que dá para fazer em casa, sem gastar muito, certo? Estou mostrando para vocês aí. Quando comprar o carro, tem uma duster dessa e não sabe desse aqui. Certo? É bom que dá até para quem quer trocar uma lâmpada, alguma coisa em casa. É bem simples, ó. Para tirar. E é isso. Vou desmontar o outro lado lá e mostro para vocês como é que está o outro lado. Pronto, galera. A lanterna tirada aqui, certo? Lado direito. Lado esquerdo já foi colocado no canto, certo? Aí está aqui o lado direito, ó. Está suja também, ó. Podem ver aqui. Está até com pó só. Essa aqui está mais suja do que o do lado de lá, ó. Está vendo? Está até marcado aqui. Podem ver que está sujo. A tomadinha também está com barro. Passar o pincel. WD40. E montar de volta, certo? Pronto, galera. A área aqui já limpa, né? Tudo limpo. Brilhando como tem que ser. Esse é um WD140 aqui, certo? Limpo. Aqui a lanterna não tem o que fazer, né? Deixar assim limpo que dá muito trabalho, mas aqui passei limpo a contato também. Está bem limpinho, certo? Não tem problema em dar curto nem nada. Só que suja com o tempo bem assim mesmo. Não tem problema. Aqui vai ficar até atrás também, né? Na frente está tudo limpo, está vendo? Certo? E aqui está limpo. Vou montar e aí a gente vai partir lá para dentro para mostrar a vocês como é lá dentro. Galera, eu virei o banco aqui, certo? Tem a trava aqui, ó. Tudo tranquilo. O banco vai estar deitado aqui. Você empurra para lá e levanta e puxa, certo? Que destrava. Aí o que eu falei da limpeza, galera. Se vocês estiverem com a parte aqui de baixo suja, beleza? Vocês fazem a limpeza aí por conta de formiga, alimentação que a galera come e deixa cair, né? No meu caso é mais areia. Mas aí aqui está tudo limpo, que eu já tinha feito a limpeza já faz um tempo e está limpo ainda. Não sujou nada, certo? Mas o que eu falo é aqui embaixo. É aqui nessa borracha da tampa. Isso aqui o caba roda um pouquinho assim, ó. Que estiva, certo? Tem uns que são soltos, outros são vedados. Mas depende do jeito que o estado do seu carro está. Está vendo como está? Empurado. É empurado de verdade. Isso aqui eu já limpei, galera. Isso aqui eu já limpei e deixei limpo assim, ó. Vou deixar aqui para vocês assim, ó. Limpo de verdade. Mas isso aí é só o barro, está vendo? Eu não passo com esse carrinho em barro. Eu já peguei estrada de barro com ele. Que eu acho que vocês viram aí nos vídeos umas trilhas que eu fiz para ir para a praia que eu passo na estrada de barro. Ó, aquele pó todinho vem para aqui para dentro. Querendo ou não, vem para cá, certo? Toda vez. Então assim, quem anda em barro que pega a lama mesmo de entrar nas rodas. Isso aqui, bicho, fica cheio de lama. Já vi um vídeo até no TikTok de uma Dust que estava por aqui de barro. O cabra só fez tirar isso aqui, estava por aqui. O cabra nem vi isso aqui, entendeu? Então assim, vocês que tem Dust, não precisa ser 4x4. Tem no Dust, acho que qualquer Renault também. Ou qualquer outro carro. Mas a Dust em si, ela aqui na frente é baixa, ó. Tá vendo? Não sei se vocês estão vendo. Então entra por aí, ó. Poeira todinha. Barro, tudo entra por aí. Fica aqui acumulado. Então aqui é uma tomada elétrica, ó. Então se vocês puderem fazer essa limpeza, evita até de acontecer um curto futuro aqui, certo? Que eu já vi carro pegando fogo aqui, derretendo essa tomada. Por conta que não estava fazendo contato. Esquentou e derreteu. Então assim, tira aí o banco, faz essa limpeza aqui. Primeiramente, como está com pó, pincelzinho e aspirador. Depois você vem com uma toalha úmida, certo? Não joga água aqui, certo? Tua a toalhazinha úmida e vai tirando. Primeiro tira o pó, depois passa a toalha para fazer os acabamentos. Entendeu? Pincel, pincel e aspirador, depois toalha úmida. E aí depois pega o WD-40 e dá uma borrifada aqui. Não é só para não. Só para dar aquele acabamento, entendeu? Para evitar a sujeira, a cumul. Certo? E aí eu já fiz isso. E olha como é que está. E é porque é só estradinha de barro. Nem lama eu pego. Está desse jeito, hein? Depois vocês olhem aí nas deixinhas de vocês, para vocês verem. Certo? Então é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo aqui para vocês, certo? Vou fazer a limpeza lá do tanque, daquela área lá que eu mostrei para vocês. E como eu estou só, está meio difícil de gravar. Gravar e fazer a limpeza, não tem condições ali. Então eu vou fazer a limpeza. Mas eu mostrei aí para vocês, para quem está indo comprar uma Duster. Ou quem já tem uma. Não precisa ser 4x4, sendo um Duster, certo? Foi a limpeza aí das lanternas. Aqui, a parte de trás. A limpeza ali do negocinho da lâmpada, que vocês já viram até eu trocar no LED. Que seja uma limpeza ali que ela suja muito. E a outra parte ali embaixo, ali no tanque. Que quando eu comprei esse carro, só vem perceber depois que eu fiquei catucando, desmontando. Que eu gosto de mexer para fazer a limpeza. E eu fui vendo aos poucos, entendeu? Isso aqui dá para você fazer em casa. Desconectar a lanterna aí. As tampinhas ali da placa. A tampinha da placa tem que ter cuidado, que ali quebra muito, certo? Tem que ter cuidado para tirar. Se ver que está ressecado, não mexe. É melhor comprar uma nova. E aí o carro, quando for tirar, tem uma nova de reserva. Porque se quebrar, o cara repõe. E lá dentro é a tampa do combustível, certo? Faz a limpeza lá, deixa zero e fecha e guarda. Pegou a estradinha de barro, lá vai sujar. Não tem para onde correr. Eu já fiz essa limpeza, acho que umas três vezes. E agora eu peguei a estrada de barro e já sujou de novo. Então assim, é questão de, se tiver com o tempo, faz aí a limpeza e deixa sempre manter limpo. Porque mantendo sempre limpo do jeito que está. O carro sempre vai estar novo. Se você for vender, o carro vai estar zero. Não vai estar dando problema ali da conexão, dar um curto. Está novo, está limpinho, certo? Está sempre limpando aí. Deixa o carro zero. E aí, quando for vender, o preço vai estar lá em cima, vai estar filé. Vamos ao carro que é de vocês ver aí, galera. Não é uma trilha, né? Sempre fazendo trilha, sempre cuidando, nunca está quebrando. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixe seu like aí. Se inscreve aqui no canal. Clica aí nos links aí do Instagram. Segue a gente lá. Se tiver alguma dúvida aqui de Duster, se eu puder ajudar, vai lá no Instagram. Fala no direct. Manda foto da viatura, manda o vídeo da viatura aí na trilha para mim, que eu estou sempre postando lá no Instagram. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.